Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Na noite desta segunda-feira, um sargento da aeronáutica foi encontrado morto dentro do próprio carro no centro da capital. Os assassinos estavam no carro da vítima. O crime aconteceu aqui na rua Ramos Ferreira, no centro da capital. Segundo informações da polícia, o sargento da aeronáutica Melchizedec da Paixão estava a caminho da faculdade. Por volta das 18h30, quando um dos dois homens que estava dentro do carro com a vítima efetuou um disparo, atingindo um tiro na nuca de Melchizedec. O sargento foi encontrado no banco do motorista do próprio carro, um Honda Civic Azul. De acordo com informações da polícia, o motivo do crime seria uma discussão. Segundo o delegado Cristiano Castilho, existem duas suspeitas que já estão sendo investigadas, a de execução e latrocínio, roubo seguido de morte. Aparentemente a tese de homicídio, né? Aparentemente agora vai começar a passar para eles começarem a investigar através de testemunhas, alguns outros fatos também, para ver se realmente fica na tese de homicídio. Se não for, vai passar a ser um latrocínio, mas aí o latrocínio já passa a ser a delegacia da área mesmo. O crime está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, e se for confirmado o latrocínio, pode ser também acompanhado pela especializada em roubos, furtos e defraudações. Moradores do Nova Vitória, Zona Leste, fazem manifestação contra a falta d'água no local. Segundo eles, já são nove dias sem abastecimento. Pedaços de madeira, pneus, e fogo. Eles reivindicam a falta d'água. O bairro Nova Vitória, aqui na Zona Leste de Manaus, já está há nove dias, segundo os moradores, sem o abastecimento de água. Aqui, a Avenida Magalhães, com a Barreirinha, eles fecharam em forma de protesto. Os moradores já fizeram diversas reclamações para Manaus Ambiental, mas até hoje não tiveram nenhuma resposta. Eles pagam por dia R$ 50,00 para o dono de um poço artesiano, para abastecer caixas d'água, enquanto o fornecimento se normaliza. Pagando água aqui, ó, de R$ 50,00 o tambor, e fora a conta que chega todo mês. E aí, às vezes, tem que desbolsar R$ 15,00 para encher um balde, e aí as pessoas não têm dinheiro, as pessoas são da periferia. Esta aposentada paga a conta em dia, e acha um absurdo o serviço ser interrompido. A gente paga água cara, para quando acabar de ter água, meu amigo, chegar no final do mês, só é papel de luz, papel de água, e cadê a água? Hoje, nove dias, aí nós temos que estar pagando R$ 10,00, R$ 20,00 para poder encher um tanque, mil litros, e mais nada. Então, nós estamos reivindicando isso aí, nós estamos procurando nossos direitos. Os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano e os homens do Corpo de Bombeiros estiveram presentes no local para evitar maiores transtornos. As Forças Armadas e órgãos de segurança pública do Estado apresentaram, nesta segunda-feira, o esquema de monitoramento da passagem da Tocha Olímpica por Manaus. Ações de combate ao terrorismo devem ser intensificadas. Há menos de 15 dias da chegada da Tocha Olímpica, os últimos detalhes do monitoramento terrestre e aquático do símbolo já foram acertados. Os homens envolvidos do Exército, da Força Aérea e da Marinha, eu posso lhe afirmar que estamos com mais de 3 mil homens envolvidos em todo o evento da Olimpíada. O trajeto também foi definido. No dia 19, a Tocha desembarca no aeroporto Eduardo Gomes, vai passar pelas avenidas Cosme Ferreira, Itaúba, Ponte Rio Negro, Ponta Negra e deve ficar no Hotel Tropical. Depois, a Tocha segue para as comunidades ribeirinhas, São Tomé, Aldeia de Sana, Iranduba, Encontro das Águas e Presidente Figueiredo. Durante todo esse período, ela estará embarcada numa embarcação da Marinha, terá uma outra embarcação acompanhando, mais duas embarcações fazendo a escolta, com outras pequenas embarcações também e embarcações também da Secretaria de Segurança Pública. Nos três dias que a tocha deve ficar aqui no Amazonas, um forte esquema de segurança deve funcionar. Além do efetivo nas ruas, o itinerário do símbolo olímpico também vai ser acompanhado por câmeras. Só que nós já temos agora, além das 162, 262 mais 170 e aumentando, aumentando todos os dias. Hoje nós temos monitoração em todos os portos, nós temos monitoração em vários estabelecimentos comerciais do centro da cidade e um exemplo na Djalma Batista Tevelar. Nós aumentamos de zero câmeras na Colônia Terra Nova para 19 câmeras e de cinco câmeras no Jorge Teixeira para 19 câmeras. O combate ao terrorismo vai ser priorizado. Mas nós também temos atribuição de apurar e investigar o crime propriamente dito de terrorismo. É uma atribuição constitucional da Polícia Federal, agora com a regulamentação do crime de terrorismo em lei, cabe à Polícia Federal apurar e investigar o fato. Plano de segurança durante as partidas olímpicas ainda deve ser divulgado, mas a aeronáutica adiantou que sobrevoar o entorno da arena vai ser proibido. Aqui em Manaus, propriamente dito, nós teremos na zona da arena da Amazônia um espaço aéreo restrito, onde ninguém poderá sobrevoar e isso naturalmente causará algum transtorno para quem utiliza os meios aéreos, mas isso também não durará o tempo todo, apenas um período de tempo anterior à realização daquele jogo e um período posterior para que também ninguém interfira na segurança, tanto antes quanto depois dos jogos. O prefeito de Manaus foi a Brasília em busca de recursos para a capital. Antes, ele reuniu com o secretariado para definir os projetos. O prefeito Arthur Virgílio foi até Brasília apresentar cerca de 50 projetos. Com isso, ele tenta conseguir 250 mil reais em recursos para a capital. Eu estou pedindo projetos de 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões, vários projetos desse porte, cada secretaria apresentando, dão um bom montante. Aí eles dizem o que eles podem atender. Mas o dinheiro só será aplicado em 2017, ou seja, o próximo prefeito que assumir a prefeitura é quem deve aplicar os recursos. Cada secretário deve apresentar projetos, mas ainda não foi definido onde os investimentos serão feitos. A minha preocupação é ter um estoque de projetos que, sendo aprovados, aí aos poucos, paulatinamente, eles forgem um colchão de segurança para a Manaus de 2017. O prefeito falou também que deve manter o preço da passagem de ônibus em 3 reais, caso a justiça decida pelo reajuste. A decisão deve ser divulgada nos próximos dias pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. São 10 horas e 8 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho